Se você abrir alguns vídeos da Micaela e Lara, você verá de tudo nos comentários. Desde gente rindo, gente fazendo piadinhas e até gente que de fato está de luto pela Mica. Mas o que você mais vê pelos comentários no perfil da Micaela são comentários de pessoas ligando as coincidências. E também alguns vídeos sobre temas polêmicos que Micaela fazia. Olha, eu verifiquei seus exames e você está com uma doença grave. Meu Deus, eu vou morrer! Calma, dá para curar com alimentação saudável e exercícios físicos. Meu Deus, eu vou morrer! Gente, deixa eu falar para vocês. Vocês sabiam que beleza? Abre portas, vou mostrar para vocês, ó. Está vendo? Abriu! E ela estava sempre alegre e sempre fazendo seus vídeos sobre relacionamentos e vídeos em carros. E são justamente duas coisas que lhe tirou a vida, relacionamento e carro. Aqui, ela aparece indo se esconder num porta-mala de um elantra, um carro da marca Honda. Apesar da semelhança, não é o mesmo carro em que ela foi encontrada. Na legenda, Micaela dizia que estava indo tucaiar o marido, pois o marido estava indo viajar. Segundo ela, homem que viaja tem amante. E nesse outro vídeo, ela disse que está saindo escondido da sua mãe para ir ficar com um boy. Nesse outro vídeo, ela aparece dançando em frente a um carro da marca Honda. Toma, 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 toma. Nos comentários desse vídeo, algumas pessoas disseram que esse era o tal carro. Será? Ou apenas é uma mera coincidência de marcas? Estou procurando meu namorado, né? Ih, que palhaçada é esse aqui? O que você está fazendo com ele, Júnior? Vídeos de traição também eram fortes do seu conteúdo. Micaela, nesse vídeo, ela pegou o seu namorado, lhe traindo. Beijão! Eu tenho gravado aqui, tá? Vou dar para a Larisa, tá vendo? Abafa o caso. Mas, em um outro vídeo, talvez seja o mais polêmico da influencer. Ela disse qual é o tipo de homem que ela gostava. E a resposta foi essa. Entre carros e relacionamento. Embora, alguns de seus vídeos sejam com temas polêmicos. Ou que tenha coincidência com o que lhe aconteceu. E seus vídeos, talvez, por ser de humor, talvez, não é para ser levado tão a sério. Mas, ela fazia de uma forma bem divertida. E é isso que ficará gravado. E a fará ser lembrada. Depois você não vem me procurar mais tarde, tá? Beijou, bela? Beijou! Eu não posso nem fingir mais que sou gay. Que já quer levar a sério. Tchau, tchau.